apresenta na hora e aí pessoal tudo bem eu estou de volta com mais um vídeo tô passando rapidinho só pra abrir a caixa cristal e esse é meu amigo oi oi galera tem um canal no youtube e tudo pra se eu provavelmente puxa a gente vai deixar o meu canal na descrição e é nóis e abrir a sua caixa cristal eu já abriu a caixa cristal vai abrir uma xm8 mano beleza eu ganhei até 21 foi isso pessoal até mais e falou